Salve família, tudo bem com vocês? Olivotec aqui, faz um bom tempo já que eu não gravo um videozinho assim pra vocês Esse daqui é um pouco importante, é um pouco preocupante também, né? Assim como foi o caso de venda casada lá do Zoroark há um tempo atrás Quem não se lembra, né? O Zoroark quando ele foi lançado, ele foi lançado com algo que é proibido aqui no Brasil Por lei, que é chamado de venda casada Basicamente o Zoroark quando ele foi lançado, a única maneira de você comprar ele era por gemas E você obrigatoriamente tinha que comprar ele junto à skin, né? Então o jogo te forçava a comprar dois produtos juntos E por lei você não pode fazer isso aqui no Brasil Então eles tiveram que reverter depois de muitas reclamações E aí depois do Zoroark nunca mais aconteceu Por quê? É claro que eu não tô comparando o lance da skin com algo que é proibido aqui no nosso país Que é o caso da venda casada Porém, o trecho que eu quero que vocês peguem é que se ninguém tivesse reclamado da questão da venda casada do Zoroark Se a comunidade não tivesse se movimentado pra reclamar daquilo Isso jamais teria chegado na Tencent E provavelmente os lançamentos que vieram depois do Zoroark Poderiam ter vindo com essa questão da venda casada E cara, o Zoroark saiu custando uma fortuna, assim A gente sabe que os valores, principalmente pra gente que mora aqui no Brasil De gemas no Pokémon Unite não é nada agradável, né? Então a minha ideia com esse vídeo é mostrar pra vocês Que o que eu tô tentando fazer É basicamente botar vocês da comunidade pra pensar no que vocês acham disso, né? E se vocês acharem válido, assim como eu Eu tô aqui fazendo a minha parte, né? Tentando levar essa informação pras outras pessoas Se vocês acharem válido reclamar disso com a Tencent Vocês podem mandar ticket pro suporte Ou reclamar nas redes sociais deles De alguma forma Pra tentar fazer eles não fazerem isso de novo Até porque, tipo, a gente tem um total aí Se eu não me engano, de uns 20 passos de batalha De bonecos, né? Distintos até o momento E esse é o primeiro que vai se repetir com a Gardevoir Então, basicamente é isso A ideia é que os outros bonecos que ainda não receberam um passe de batalha Recebam, certo? Então, beleza Vamos lá voltar pro vídeo Por quê? Porque a comunidade se movimentou Pra pedir pra que aquilo não acontecesse mais, tá? Então, a minha ideia com esse vídeo é basicamente disso É uma prática que tá rolando aqui agora Não é proibida por lei Porém, eu diria que não é saudável pro jogo De acordo com experiências que eu tive em outros jogos Que no caso é League of Legends E eu vou explicar aqui pra vocês nesse jogo E me perguntaram na minha live O que eu achei sobre o lançamento de mais um passe de batalha Da Gardevoir dessa vez, né? Foi a primeira vez que isso tá acontecendo no Pokémon Unite Que é o lançamento de um passe de batalha com uma skin A skin de verdade que vem no passe É a que realmente eles trabalham, né? Então, basicamente eu vou dar minha opinião nesse vídeo Sobre o que eu acho disso E, bom, pelo título do vídeo Você já sabe que eu recomendo que vocês Não comprem esse passe de batalha Pra evitar que isso se repita, né? E no vídeo eu vou explicar o porquê Então, se você já comprou, tá tudo bem Se você não concorda com o que eu vou falar nesse vídeo Também tá tudo bem, tá? Então, isso daqui é basicamente Pra dar uma opinião pra vocês Sobre o porquê eu achei isso errado Beleza? Então é isso Sem mais delongas Solta a vinheta E vamos embora pro vídeo Dale! Bom dia, Olivo O que achou do novo passe da Garde? Cara, eu acho que vocês deveriam boicotar, mano Boicotem Ou Gardevoir Ou qualquer outro boneco Vai virar a Lux Do Pokémon Unite Se vocês não sabem o que é Virar a Lux Do Pokémon Unite Eu vou contar pra vocês No League of Legends Um jogo muito, muito conhecido De MOBA, tá? Um que claramente Pokémon Unite Se inspira Tá? Pra diversas coisas Tem um boneco lá Que chama Lux Lux é um boneco Amado por muitos Mulher Homem Mais novo Mais velho É um boneco Support É um boneco midlaner É um boneco fácil de jogar E é um boneco Que ele tem no LoL Assim, chutando baixo 480 skins Por que que isso acontece, OlivoTec? Então, isso acontece Porque as pessoas Compram muitas skins Da Lux Quando uma skin da Lux É lançada Tá? Qual que é o reflexo disso? Se vende muito Lança muito Tá? Então Como que isso impacta o jogo Né? O LoL é um jogo Que tem também 480 bonecos Ou seja Todo mês Você espera lá Aquele seu boneco Que não é amado por muitos Como a Lux Você espera que ele receba Uma skin nova Que ele receba Um passe novo Que ele receba Uma skin pica nova Pra você jogar com ele Numa skin nova E o seu boneco Simplesmente é esquecido No rolê Ele é esquecido A Riot Simplesmente esquece Que seu boneco existe Por que? Porque Lux existe Se eles lançam Uma skin da Lux Essa skin Gera milhões E milhões E milhões De reais Para Riot Agora se ela lança Para o seu bonequinho Lá O esquecido No rolê Vamos supor Que você é um Main Garchomp Esse seu boneco Simplesmente não recebe Skin no rolê E se recebe A Riot ganha 500 reais Com isso Porque ninguém compra Do seu boneco O seu boneco é merda Ninguém gosta dele Tá ligado? Então tipo Coloca na balança Vê se isso é uma situação legal Se você é um Main Lux Se você é um Main Gardevoir Você deve ficar muito feliz Você ganhou dois passes Do seu boneco Mas também Coloca a mão na consciência E pensa que em algum momento Vai lançar um boneco Que você vai gostar mais Que a Gardevoir Ou que em algum momento Você vai enjoar De jogar com a Gardevoir Certo? Então tipo Se esse momento chegar Você vai querer uma skin Para aquele seu boneco Esquecido do rolê Porque todo mundo ainda Vai querer jogar de Gardevoir Entendeu? Então Cara Não é uma situação legal A gente tá Na primeira vez Né? A primeira vez Que algo preocupante acontece De novo no Unite Já tivemos diversas situações Assim Como Venda casada Que foi quando lançou O Zoroark Que só podia comprar ele Se você comprasse skin junto Então o valor dele Foi lá pro alto O pessoal reclamou muito Pararam de fazer Certo? Então tipo Se Eu nessa situação Eu já não assino Unite Já faz um bom tempo Vocês sabem Eu não comprei Pass Faz muito tempo Eu não comprei O do Mewtwo Não foi porque Eu achei que o Mewtwo Não merecia Eu acho que o do Mewtwo Foi muito pica Eu acho que quem comprou Tinha mais é que comprar mesmo Eu acho que tava muito pica Tem que dar dinheiro Pros cara Nesse tipo de situação Era o mesmo valor Era o mesmo valor Era uma skin Trabalhada pra caralho Uma skin muito Muito pica E era uma skin Principalmente pra um boneco Que não tinha tido skins ainda Tá? No passe de batalha Diferente da Gardevoir Que já teve um passe de batalha Tem diversos outros bonecos No jogo Que não tiveram E Ela recebeu outro passe de batalha Tá? Então Olivo O que você acha que eu Jogador tenho que fazer? Cara Não compra esse passe de batalha Ah Olivo Vou comprar Porque eu tenho todos Pô Tudo bem mano Cada um sabe o que faz O meu conselho Como criador de conteúdo E como jogador de LoL Por 12 anos É Não comprem Esse passe Da Gardevoir Não comprem Tá? Não comprem Porque Isso é brecha Pros cara fazer de novo Tá? Brecha pros cara fazer de novo E se você gosta de outros bonecos Além da Gardevoir Vocês Acabaram de ouvir minha história Do que pode Acontecer Tá? Ah mas Olivo Quer dizer que vai acontecer? Não sei Eu não sei Tô te passando pra vocês Uma experiência Que Acontece muito no LoL Em outro game Beleza? Eu vou clipar até isso aqui Isso aqui vai virar vídeo No Youtube Beleza? Claro que eu vou ser Criticado Pelos main Gardevoir Mas tá tudo bem mano Eu tô fazendo isso aqui Pelo joguinho que eu amo tanto Pela comunidade que eu amo tanto Tudo bem